Todos atentos olhando pra TV É bem no Chaves Chaves Como historinha bem gostando de se ver É bem no Chaves Todos atentos olhando pra TV É bem no Chaves Então... Não contavam com a minha astúcia Me pergunte que jogo que eu vou jogar hoje Que jogo que eu não vou jogar hoje cara Tô muito ansioso A gente vai jogar Street Street Fighter Que Street Fighter Street Chaves Você sabia que tinha um jogo de luta do Chaves? Porra cara, até sabia mas eu nunca cheguei a jogar Você não jogou? Não, nunca joguei Eu só vi as imagens Na internet Tanto do Chaves Quanto dos Tokusatsu Até Homer Simpson eu já vi Sim mas... É que assim É... Eu não tenho certeza se o jogo foi feito no Mugen Eu acho que foi feito no Mugen Sim Ele tem bem cara assim de ser Mugen Mugenzão É porra Mugenzão É... Mas... É a única coisa que eu sei é que tá aí ó Street Chaves e o Lutador da Vila O jogo é de... Nossa... De quanto que é o jogo? Acabei de esquecer... 2006? 2006 2006 cara Imagina... Eu não tenho certeza se o Lutador da Vila Não mas... Depois eu vi Deve ser por aí né Mas é... Eu joguei meio velho Imagina mais de 10 anos E tá... Ainda circula na net ainda hein É... Mas então... É... Tá aí né... O jogo lendário E vencedores não usam drogas Aí ó ó... É... É... Ha... Nossa... Semador já entra apanhando cara Street Chaves... O Lutador da Vila Insira fichas... Vamos ver o que que tá escrito ali Criando... Criado por Cybermenba Ó ó... 2004... 2003, 2004 Olha... Olha... Esse aí ó... O que que acontece nas escolas aí ó... Os professores alunos ó... Não... Você não tá na escola, tá no barbeador lá É... Esqueci o nome da... Barbearia? É... E um detalhe bacana que eu lembro É que se os profissionais estivessem lutando Eles não apareciam no background Ah... Que é uma coisa bem... Interessante É uma coisa bem bacana aí Então... É... Esse jogo como ele é velho pra caramba né Porra... 2003, 2004 Mais de 10 anos né Então... É... Não tem como jogar com dois... 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 Então... Vai ter que ser... Como eu sou um demolidor de teclado... Eu vou ter que ir no teclado... Ah... Meu Deus... Ah... Eu vou com maior lendária de todos os tempos Seu Madruga... Chiquinho... Seu Madruga... Girafales... Barriga... Bruxa de 71... Ah... Eu tô vendo ali a Pathy... Não... Aquela... É... Tem a Pathy... A Pathy... É o que o Chaves gostava... Isso... O Nhonho... O Nhonho... O Gordines... O Gordines... O Gordines... Ele só apareceu na escola? Só na escola... Agora é na escola... O Sr. Furtado... Eu não conheço... É... Eu acho que era o ladrão... Que roubava as coisas... O nome não... É um nome bem discreto... Sr. Furtado... Ah... O Joaninho... O Cardeiro... A Fadiga... Ah... O Dona Neves... Que é a mãe do Seu Madruga, né? E agora... E agora... Que o Seu Madruga adora... Agora... E ela é... Acho que é a mãe da Pathy... Da Pathy... O caramba... Qual é o tempo? Ai... Nossa... Como é que entra? É isso... Agora o bicho vai pegar a Seu Madruga, hein? Ai... O louco! Como vocês podem ver... Uma... Uma representação bem fiel... Do episódio do Chaves... Sim... Nossa... Ainda com a musiquinha aqui... Oh... Até que... Então... Já que a gente tava falando de Chaves... De luta... Tem uma coisa que eu nunca entendi... Quando Seu Madruga batia no Chaves... Ele erguia o boné... E batia na cabeça dele... Mas aí ele batia onde exatamente? Ele batia na testa do Chaves... Não fazia muito sentido... Não... Ah... Vamos ver... Não... Dá poder... Ah... Nossa... Uma droga banhona... Pena que não pegou... Ah... Eu quero dar o poder máximo... Deve ser uma droga... Quase... 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 Caramba... Nossa... Au... Au... Essa musiquinha atrás tá me incomodando... Kiko... 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 Esse personagem... Deve ser uma... Ah... 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 Deve ser o... Um Sprite... Não... Deve ser os movimentos... Ou do Street Fighter... Ou do Fatal Fury... Sim... Mas esse movimento do Silmadruga de... É... Tá meio... Meio distinto... Eu lembro que acho que era o... Seu barriga dava o poder do... 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 Do Honda... Do Street Fighter... Sim... Ele era gordo... Eee... Silmadruga ganhou... Nossa... Quem dito nada me impedirá... A próxima batalha... Awesome... Eee... Já foi pra máquina? É... 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 Espere alguém entrou no combate... Ah... Alguém entrou no combate... Ou é... Também conhecido como... Here comes a new challenger... É... Você pode trocar? Não... Não... Sim... Eu sou o campeão, né... O campeão fica... Eee... Essa música... Você não gosta dessa música? Não... A música do seu madruga... Agora ele vai ficar mais forte... Não... Não sei não... Ai... Ai... Arba... Cenário... Ah... A música... Aaaaaaaaaaaaaa... Avalon... Esse é o seu tema... Ele deveria te dar mais poder... É... Aoooooooh... Acabou de dar rolo de Shook... Não sei lá de jantar... Perta da do Hugo grau... NoF にpor da do Hugo, essa trapalha quando ta chamar ele de jantar ele... Porque que 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 disso... Aaaaaaaaaaaaah... Aaaaaaaa... Ai... Eu já ia falar disso porque ta me decepcionando.... De toda a população Aí vocês vão ver o po... O caralho Tem uns problemas técnicos aqui Fechou o jogo Que merda Chiquinha ganhou Oh cara, aquela música do Silmadruga lá tá bem Se acostumando, a gente tem umas 3 ou 4 músicas no jogo Entre agora Opa, eu tô me movendo Tá, eu vou com o Kiko O outro, né? Já apanhei demais com Silmadruga Quase a minha cara aí Olha, o cara é Bison Olha, ele tem o corpo do Bison Será que ele tá todo desenvolvendo Bison? Não, não é as mulheres Todos da nação Nossa, eu preferia a música do Silmadruga Não é, não é? Você ficou reclamando aí do Silmadruga? Eu tô reclamando do Silmadruga? Eu tô reclamando do Silmadruga? Eu tô reclamando do Silmadruga? O Silmadruga? Não, mas nem todos são Não, mas nem todos são Se ele der aquele negócio que ele gira no ar lá Não faz Não, não Ele fez outra coisa ali Gentalha, gentalha Ação invencível Ação carteira Ganhei Kiko venceu Agora eu vou usar a técnica Bison O jeito que ele dá um golpe Olha, ele pega as pernas, cara Que tipo? É, então Se você lembrar do show do Chaves Naquela época, né? Eu não acho que tem muitas Tem muitas imagens deles lutando Não Pra usar pra esse jogo Então tem que Eles tem que inventar os gols Tem que inventar um pouco Nossa Ai, ai, ai Ela tá apaiando Ai, ai Ai Oh Oh Oh, mas Nossa Nossa Ah, mas que que é isso? Eu sou o seu filho Você não pode fazer isso comigo. Isso é violência infantil. Nossa! Caramba! Caramba! Tô aprendendo as coisas rapidinho com ela aí. Imagina o barato que é você jogar isso aí. Era ele jogar isso aí na época. Claro que hoje tem... Gentalha, gentalha! Caramba! Que coisa, hein? Vamos misturar com essa gentalha. Vamos misturar com essa gentalha. Eu arrebentei essa cara. Né? Vila dos... Opa! Nos comandos, velho! Tá bom que eu vou... Espere! Alguém entrou no combate! Você sabia de uma coisa que eu só fui aprender esses tempos atrás? É. Espera aí. Deixa eu só... O Chaves, ele não mora no barril. Ele mora em uma das casas. Sim, ele mora na casa de cima. Qual que é o nome da casa de cima? Não sei. Eu não sabia. Eu achei que ele era um morador de rua que morava no barril. E ele mora junto com uma pessoa que nunca apareceu no show. É, tem algumas teorias, né? Foi? Tem algumas teorias em relação a isso. Qual seria a delas? Cara, tem uma... Eu já vi uma teoria louca, cara. Que na realidade eles estão num sonho, né? Outra... Outra que eles estão no inferno. Que ali é um inferno onde eles vivem. Então, essa seria a desculpa. E a representação de cada um é uma coisa maligna, né? Então, isso é a desculpa que eles têm pra, tipo... A pessoa é claramente um adulto e tá se vestindo de criança? É. Ui, ui, ui. Eu tenho uma explicação melhor. Ó. Que os seu bolanos não pensou num sonho. Só queria fazer um show engraçado e não nos preocupou. Não se preocupou com a continuidade alguma. Continuidade é importante, cara. É, mas eles não querem saber, né? É que nem Star Trek. Quando a continuidade tá tudo fodida, eles vão lá e viagem no tempo. Ah, meu Deus. É viagem no tempo, cara. Desculpa, né? É. Pô, seu Madruga lá atrás tá foda, hein? Olha lá, mudou a música. Eu nunca esqueço. Não, não. Na verdade é a continuação do tema. Ah, do tema. Que a gente nunca escutou, né? Até o inteiro. Não. A gente só escuta o Gomesinho, já. Na verdade quem inventou isso aí foi o Silvio Santos, né? É o que? Esse tema? É, eu não tinha. É, na verdade ia ser em espanhol, né? Sim. Não é o mesmo, será? Oh, cara. Ah, deve ser, né? Só que aí. Come com o rabo? Que história que é essa? Essa eu não entendi, não. Essa eu não entendi, não. Não, sei lá. Quem que passou ele. Eu já vi ainda. Eu já vi ainda. E por quantos anos mais vai passar no SBT esse show? Ah, cara. Vai por mais anos. Vai passar até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. Enquanto existia o SBT ou existia o Chaves? É, o Silvio Santos adora o Chaves. Eu assistia todo dia. É, você tá passando porque tem alguém que existe. Não, cara. Tem alguma coisa errada com o tamanho do seu barriga, né? Que ele tá muito alto? Ele tá muito pequeno, cara. Não, mas essa eu não mandei baixar. Esse dia do ataque dele, ó. É, Coice. Famosa Coice. O golpe da maleta. Coiçada. Porra, mas esse cara tá overpower, cara. É, mas é o Sr. Chaves. Porra. Não, não, não. Não, não. Ah! Tive que usar o golpe da maleta, né, cara? Tá muito overpower, cara. OUHH! OUH! OUUH! Seu barriga é foda, cara. Esse aqui não pegou o poder. Ah, o golpe da maleta. O golpe da maleta. O cara que colocou os sprites também foi uma bacana, cara. Que é a galera. Que é o paladero, para me tirar o mar. O golpe da barriga. González. Cara de ser defendente. Paga o lugar. Não, mas não é o meu somador. Ele é o seu chá. Fala-se. Paga o lugar. Paga o lugar. A gente está na casa do... Não, a dona Florinda. Dona Florinda. Espere! Alguém entrou no permate! Quem que tá vivo ainda? Vivo? O Kiko eu sei que tá vivo. O Kiko e a Chiquinha. Os demais... Seu barrigo acho que morreu há pouco tempo. É? Acho que tava vivo ainda. Não, acho que morreu. Morreu há pouco tempo. Por causa da... Do seu madrug... Nossa! Você viu os poderes da bruxa? Olha os poderes dela! Ela não faz nada. É só uma mão que sai do portal. Quantas músicas você disse que tinha de mob? Eu acho que tinha umas 3 ou 4. Não, mas tem um mob, cara! É, agora que eu tô lembrando. É isso que eu lembro. Eu não jogo esse jogo diariamente. Uma vez que eu joguei faz quanto? Faz 10 anos quase. Nossa! To eat and fly. Essas músicas atrapalham o jogo. A música é o clima, né? É o climax do jogo. Esse daí é o restaurante da Montlino? É, é o restaurante. Eu pensei que era a casa do Seu Madruga. É que tá cheio de rato no jogo. Nossa! Carinha do Dogstalkers. Carinha do Dogstalkers. Ai, ai, ai. Opa! Nossa! Combo! Nossa! Nossa! Cara, eu não podia faltar, cara. Eu tenho que fazer aquele comentário do Dogstalkers. O cara parece o cara do Dogstalkers quando ele tá... Esse seu barriga aí tem que ser nerfado. Tá muito apelão demais. Seu barriga, cara... Seu barriga, por enquanto, é o campeão. Será que tem personagem secreto? Acho que não, né? Acho que eles não iriam inventar isso aí. Se tivesse personagem secreto, ia ser o... Chapolin, né, cara? Chapolin, né, com certeza. É que nem o jogo do Injustice, né, cara? Que nem alguém de fora, né? É, assim, eu acho que eles existiam no mesmo mundo. Que tinha um monte de episódio que eu... Que tinha o crossover dos dois. É. Outro chumbi, mas... Ô, ô, o que é isso? Ô, louco! Ah, mas não pode ser. Agora eu vou usar um golpe do Dogstalkers. Ah, eu sou um menininho. Paga o aluguel. Do jeito que ele dá o golpe, cara. Ui, quase. Quase pagou o aluguel, hein. Não, mas agora você vai pagar o aluguel. Ai, essa música tá entrei na minha cabeça. Michael Jackson! Olá, Michael Jackson! Ah, não. Sai. Que diz que o Gordo não... E que diz que o Gordo não sabe doçar? Não tá, não sabe. O que é isso que ela faz? Michael Jackson! Sabe o que que ele lembrou agora? O Douglas do outro jogo que a gente fez Só apelation Douglas, olha lá, agora o outro Douglas Como é que é? Só os idiotas? Sei lá cara, eu só ouvi um idiota A música tá tão alta que não dá pra escutar Caramba Eu sei que tem muitos temas né cara Os caras tá fechando né cara A telinha de trás como se fosse o Street Fighter né cara Oh Ah não, sim, tinha os golpes do Rondo É Mas esses aqui Esses Esse é uma droga muito forte Não significa nada Mas eu golpei todos os personagens tem É o nome disso é voadora Nossa Pena que não pegou quase nada Nossa, já era Eu acho que já morreu Eu acho que já morreu Agora você vai receber um golpe do Kung Fu Man Agora você vai receber um golpe do Kung Fu Man Agora você vai receber um golpe do Kung Fu Man Olha o golpe do Kung Fu Man Kung Fu Man é o melhor personagem do movie Kung Fu Man Puta que merda Kung Fu Man Se você é jovem ainda Amanhã vai ser Se você é jovem do Kung Fu Man É Acabou o reinado do seu barriga Não tem nada Quantas ovos você pode comer em um jejum Quantos ovos? Sei lá, nenhum né Essa é piada Eu não lembro nada dela Ela era só A pessoa que o Seu Madruga Era o coadjuvante do coadjuvante O Seu Madruga Ele queria levar ela para o cinema Você era muito fraca O louco Daí a bruxa de 71 queria deixar ela Ela ficava enciumada Seu Madruga nunca me chamou para o cinema Ai quando ela beijava O Seu Madruga e o Seu Madruga Ela ficava podre Ai tem um episódio que a Pathy Veja o Chaves E ela beija o Seu Madruga os dois com o podre Pô Até travou o jogo Caralho O Seu Madruga Tentando afogar Kiko Você vê que isso daí Hoje em dia Tô louco, virou a fênix Nossa Senhora Você vê que isso daí é ecologia e violência pura Hoje não pariu, nem é pau Nem série, nem jogo, nem nada Só assim né, de fã Tem uma fase Tchurri tchurri como foi Ufff Ah, droga Tem uma mulher que é tem uma mulher que é Você só beija agora com ela Nossa Nossa Quem é que falta? Agora acho que falta o Furtado e a mãe do... Tem o... Ah, é, tem o Werdinstein. Opa! Descobri fazer um negócio aqui. Tô descobrindo as mães do jogo já. Fazer os combos aí, ó. Fazer os combos. Que bosta, hein? Acho que as músicas estão te atrapalhando. Ela tá com o Fulek da Mai? Eu acho que sim. Amanhã vai ser, vai ser. Opa, agora eu encaixei esse golpe. Golpe da Fênix. Ai, ai, ai. Toma. Eu quero dar um especial. Você já deu um especial. Godinus. E o cara do Felipe daqui a pouco vai gerar... Olha aí. Olha o copo. É, não pode isso? Vai usar um golpe social. Não pode. Ah, mas... O cara que fez o pessoal... A personagem nem quis imitar mais, né? Na hora que ela grita, negocinha Tão jovem quanto sente Tchau ela Eu só falo isso Qual que é o nome verdadeiro do Augusto de Santana? Aquela Tilt Qual que é o nome do gato? Acho que é o Cap Lucifer Satanás Satanás Puta, essa música é pra cabeça de cara É Lucas, esse cara é nerfado, cara É nerfado ou tem que ser nerfado? Tem que ser nerfado, cara Tem que ser nerfado, cara Eu não pensava alguma coisa no cara. Eu sei que no episódio que ele aparece, ele deu home no final. As pertenças da galera. E vê que é todo mundo pobre, né? Hoje eu acordei com boa sorte. Acordei com boa sorte. Opa! Eu me empolguei aqui. É que eu vi a musiquinha do Seu Madruga. A chave já foi, Seu Madruga já foi. Falta o carteiro e a... Não, o carteiro eu fui com ele. Você foi com ele ou não lembro? Fui, fui com ele. Falta só a mãe da Shki. A mãe do Seu Madruga. Ela é a avó da Shki. É a avó da Shki. É a mesma atriz, né? É a mesma. Nossa, o jeito que ela dá um golpe, ó! Meu Deus! Ô, louco! Nossa senhora! Olha o poder! Olha o poder, cara! Não, eu tenho que dar um poder com ela! Não, eu tenho que dar um poder com ela! Nossa, eu tenho que esses... Nossa, a preocupação dela aqui não tá difícil! Nossa, eu tenho que dar calma! Não, eu tenho que dar um poder com ela! Não, eu tenho que dar um poder com ela! E você é... Lutera! O que é que é que você tem que lutar? Lutera! Ainda dá um poder inante! Lutera! Esse golpe dela de chute alto aí tá foda! Ah, não pode isso. O senhor Furtado venceu. Quem ganhou mais? Seu barriga. Seu barriga foi o campeão. Então é isso aí, Chaves. Street Chaves, para lembrar os velhos tempos. Tempos de Mugen, tempos em que o pessoal tentava inventar alguma coisa legal na net. Ainda tentam, mas essa época era mais engraçada.